Fala galera que assiste o canal Igu Gamer Pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Fala esse aqui, esse aqui é uma doze, é Couto? É uma doze A gente não tava arrumando duas respostas sozinha, tá ligado? Só apertar esses três aí Botei pra gravar aqui, mas fica travando Ah, deu x1 mano Fala Os cara congela velho Fala 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 Ah, caí no meio de dois, velho! Chit! Me matou! Oh, louco, meu! Terirei ta voando, meu! Terirei ta voando, meu! Terirei ta voando, haha! Olha aí! Que isso, hein? Tomei! Certo! Ah! Ai! Opa! O Link voando aí agora! Macha! tchau o último vai tempo que crucial do o o o O que é que eu fiz tudo que é um lixo? É uma boca arrombada Aaaaaaai O cara me matar de faca Opa Topei Ah Aparecei aqui se tivesse fogado Agora eu vou já dar para o peito De novo Eita Eita Ah 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 Eita As Amor Eu só morri esse negócio aqui Ah Olha lá 27 barradones barra doce uuuh uuuh retrovisor eu acho é o bichão mesmo é sai daqui para ai ou mano de lixo 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 direito mano de lixo urrum urrum cala a boca pra falar não cala tua boca cala tua boca cala a boca não cala tua boca uuuh cala tua boca que eu to mandando uuuh lixo lixo Deixa eu puxar logo pro próximo tempo Na bem, esse bosta Esse lixão Meu pau, meu pau, meu pau Então tá me ouvindo esse merda? É que eu tô no TS aqui, meu amigo, no Skype Qual o motivo da treta, velho? É ele que eu chamo Lixo, tá muito lixo Tu é um lixo Ó, princesa voando Lixo, tá muito lixo O resto de ferro Na faca Na faca Na faca Peru Se salvei Merda Merda Opa 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 Minha cadeira que quebrou Tô torta porque agora na cadeira Tô jogando de 12 Vai, é aquela missãozinha que aparece aqui na faca Tira Opa Caos Opa 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 Tá muito lagado Peru Meu pau Meu pau Cala tua Peru Tá bom Nem vi Nem vi Não é dessa Ciclo que ele tá muito lagado É porque eu tô gravando Caralho, quase que não funciona, quase que eu não mudo de... Deu um lembre Ai Sem entrar no meu... Ai Pera, soltinho Ó mano, o cara tá mais na tela do que a Dilma, no céu Quem quiser vencer um de faca no escuro, eu tô no escuro Tá calando Vixe Não escuro Aaaaa Aaaaa Chupa Opa Opa Eu tava recarregando Ou seja, eu tava tirando a hora que eu tava recarregando É mesmo, é mesmo Opa Cala tua boca, porque você falou que eu não mudo todo e você não mudo, você não mudo, você não tira alguma merda Realmente eu sei jogar melhor que eu Foda, se não te perguntei Não tem Oooo Oooo Ah, essa... Essa missão aqui é baia, velho, de doze, esses caras caceta a gente Onde é que é ruim ainda, né? Aaaaa Não rouba não, acaba de ter que ir Oi, matou dois É ali, eu matou Eu sim Não, eu tô falando do Ego Ah, tá matando dois agora É É, eu vi Onde é que tem faca, que bunker Eu vou Tô chegando Onde é bunker, bunker Tem que ir com alguém lá na sala Que merda Tô tentando ir com a minha fila 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 É, eu tô tentando ir esperando o cara renascer, velho Tô tentando ir para afastar Uma, não vai com a minha fila não Enquenta porra Toma Bora lá pra quem então Tem bunker aqui tem faca Cês são um desviado, né? Oh, vem escuro alto, Fink, de faca Vem escuro alto, de faca Escuro só faca Eu tenho medo escuro Olha, tem cara Nossa, bom Vem, cara, vem, Fink, de faca Eu tô escuro alto, de faca Tá bom, cara? Cavalo Fundo, cara Escuro baixo, vai, bunda da faca Beleza, então Que coincidência, Coringa, Nuno Eu enti... 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 O mouse bugou, véi Toma Eu enti... Eu enti... Eu enti... É, os caras não vêm na faca não Alguém lhe mata, fez o campo de frutagem, ele não senta na faca Vai, com a minha cara é um beat aqui, ninguém quer Matei um lá em cima Deixa eu ver o teu carambit aqui Tô chegando escuro baixo Deixa eu ver o teu carambit ali, eu te atraso E o elevador? Ô, felps, é só foda Nossa, vamos explicar Os três iam ficar sem medo Vou ver a cara, é só foda Não vem O cara tem o carambit ali Ele vai baixar não Ah Eu não Está de graça escuro baixo Perce Oh, madre Brilha, brilha Pão Não dá escuro baixo Não dá escuro baixo Deixa o morso Um já sentiu o gosto da minha carambit E aí uma pena tomar no clube que o segundo sabe jogar ficando tentando que esse cara tá fazendo eu chupa 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 minhas bolas nem de faca viagem se tem arma pra que deixa de ser burro se não fosse pegar de arma tinha só faca e por que tem faca pra que também vai dormir fi é hora de criança dormir já tomou a mamadeira a gente que é o carro vem pra mim 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 amanhã vamos jogar contra os caras do jogo só mais alguns dias eu quero comer pão com manteiga aí eu quero comer pão com manteiga aí eu sou cinco sete eu sou cinco sete e junho cinco sete aquele cara não eu sou cinco sete eu sou cinco sete eu sou cinco sete eu sou cinco sete joga demais vamos jogar casual bora meu parceiro vamos pro rainbow six aí seus bosta saco da sua agora vai jogar um casual então vamos que por AD casual nenhuma caceta sai fora noob não to falando com você kkkkk jj minhas bala vaza 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 fazer o que? vai sair mesmo? ah tá zoando pra mais um aí joguei até bem essa espero que tenham gostado não saia sem se inscrever nos deixa força aí pessoal você nos motiva a fazer mais vídeos então é isso aí valeu e até a próxima e até a próxima